Uma hora de pura aventura e diversão com o Homem-Aranha e o Kid Aranha. Outro Homem-Aranha? Outro Homem-Aranha Outro Homem-Aranha Outro Homem-Aranha Ai! Chega brèja, não é? Uh! Hey! Onde que saiu isso, velho? Isso Homem-Aranha é pequenininho, tem um cabeção esquisito, velho. Vou ter que dar um jeito de pegar ele. Quando eu pegar ele vai vir. Tá... Tá fingindo ser eu aí, velho. Como que eu tenho coragem de fingir ser eu? Eu sou o Homem-Aranha, seu cara. Eu tô suave e tranquilão. Primeira armadilha, doces. É impossível resistir a um chocolate ou um picônia. Agora é só seguir o plano e eu escondo tudo o que fica. É impossível resistir a um chocolate ou um picônia. Não sei se você atingiu inclui o box. Às vezes deram sode! Um, dois morrer e um celo já está aberto. No, dois morrer... Ah! Ai! Ah, de fato. Ele catou meus doces Filho da mãe, cabiçudo Segunda armadilha Videogame Aranjo É infalível É impossível não jogar esse jogo Impossível Ó Máscara ordinária Aí, bonitinho Preciso fazer umas melhorias nessa máscara Hum, esse pai derrete Como que ele gerou o jogo? Eu demorei dois meses Caralho Terceira armadilha Fita Pé-Garanha Agora eu quero ver aquele espetinho Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Isso é uma máscara de acender, não é? Isso é um mila pontinha E agora? Hum, ha, ah De uma lenha Jamais Escaparia Dico meu rosta Dico rosta E aí E aí E aí Alguém ajuda-me! Socorro! Filha da mãe! Como é que está escrito? Não é uma fila! E uma aranha só vai se escapou na pica ali! O que é esse filho? Nossa! Não! 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 A carada funciona velho! Eu vou ter que apilar! Para Mary Jane! Quarta armadilha! Mary Jane! Não! Socorro! Meu Deus! Alguém me ajuda! Alguém é a aranha! É o Mary Jane! Alguém me ajuda! Me ajuda! Socorro! É a Mary Jane! É uma loira! Eu vou te chegar! Olha aqui! Filho da mãe! E última! Te amei! Herê! Porque a tia Mary! Agora não tem como ele não vir! Já que eu sequestrei a tia Mary! Que que é isso? Que que é isso? Tia, eu sequestrei você! Que que é isso que parece a Nessa? Para! Que que é isso aí? Para! Para! O que que está acontecendo? Ah não, meu! Eu estou tentando sequestrar uma aranhazinha aí! Que de sei lá! Que que é aquilo! Mas só que nunca funciona velho! Nada eu consigo pegar ele! Nada! Que triste! Tira uma foto comigo e dá um autógrafo! Imagina! Você sabe o Mary de algum jeito de sequestrar ele aqui pra gente? Eu não sei! Tom! Pelo amor de Deus! Que que eu faço? Qualquer um exemplo vai ser-se joins você! Quem é isso? Qualquer um exemplo vai ser-se? Digo final hein! Qualquer um exemplo vai ser-se forests? Quem é isso? Quem é isso? Quer!!! Que que isso? Isso não podia estar acontecendo Logo agora Tem Tem outro Homem-Aranha E Não é possível que é ele Agora as coisas Vão mudar No caso Já mudou Eu tô suave e tranquilão Como? Como que isso aconteceu? Não era pra ser assim Como você virou Homem-Aranha? Me explica Eu fui também no laboratório Eu vi Homem-Aranha e depois surgiu E depois ela me picou Não, essa é a história do Homem-Aranha de verdade Ah, então Mas esse não Homem-Aranha de verdade Esse é o Kid Aranha Já sei Talvez não seja uma má ideia Um Kid Aranha Vai ser tipo O Flash e o Kid Flash O Batman e o Robin Mas Homem-Formiga e a Mulher Vespa Homem-Aranha e a Mulher Vespa Homem-Aranha e a Mulher Vespa Todos estão Triste Mas agora temos algo para fazer Coisas para entender Primeiro Quem é mais forte Com certeza não A gente vai descobrir Vamos descobrir quem é o mais forte Vai ser muito fácil Estou muito fácil Não Como? É p****a Ah! Ah! Oh! Me revanço. Eu deixei isso melegar. Bom, agora vamos ver quem está com a teia mais longe. Vai fazer alguma lá. Eu acho nada mais justo do que decidir isso numa batalha de Homens-Aranhas. Filho da mãe! Você ainda vai se tornar um bom Homem-Aranha? Você teve sorte de principiante, mas você desse tamanzinho não tem medo de enfrentar os vilões, né? Como é que você faz isso? Ensina, 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 por favor! Ah, isso é fácil. Você vai aprender com o tempo. Ensina! Ensina, 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 ensina. Mas não tem como ensinar assim, não. Eu já falei! Ensina! Ensina, 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 ensina... Ensina, ensina, ensina. Vem cá, eu vou te ensinar. Consegui! Como eu falei, cara, é tudo questão de paciência. O extinta aranha ativa acabou. Tem mais segredo, mas uma coisa que eu ainda não descobri. Como que você virou o Homem-Aranha? São seus irmãos bobos. O que será que o Kid Aranha deve estar fazendo agora? Música 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 Oxi, mas ele caiu igual eu. Música Música Ele não sentiu nada. Ficou normal aí. Música 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 Obrigado, tchau. Eu quero escrever da rua. O que é isso? 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 Prédio eu já sei que não é! O que que você tava tentando fazer, velho? Ué, eu tô me ensinando um herói! Você ainda é muito jovem! Tem muito o que aprender! E com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Então me ensina a ser um herói como você! O seu poder agora tem que ser estudar, camarada! Porque essa é a sua responsabilidade! Ah, poxa vida! E se eu estudar você me ensinar a ser um herói? Ah, poxa, poxa! Vai, vai, vai! Então tá bom! Mas se você tirar uma nota baile, a gente para os treinamentos e eu nunca mais te treino! Ah, tudo bem! Eu vou me ensorçar no máximo! Não é porque você tem habilidades que você não precisa treinar! Se você quer ser um herói, vai ter que pegar pesado! Mas não vai poder deixar de estudar não! Tá bom! Vamos lá! Uma das primeiras coisas que você tem que aprender é aqui! Antes de você ser um herói de verdade, você precisa ser um herói na sua casa! Música Música Tick away, creating lines upon your face Try and hide them Stay away I got growing pains, that's all What? Rooki! 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 Stay away I got growing pains, that's all Ah, que saco, eu não sei como que isso vai me ajudar a ser herói Como que você quer ser um grande herói se você não cumpre as pequenas tarefas de casa? Mas isso não combate ao crime nem aos bandidos Ser um herói vai muito além disso Stay away I got growing pains, that's all Stay away I got growing pains, that's all E agora eu vou aprender novos golpes? Eu sou herói! Uau! Como você vem disso? Sentido aranha Sentido aranha Ah, deixa eu te mostrar Eu disse Ah, eu disse Alimentação! Direito! Entendeu? Comer fruta Vamos lá Primeiro aqui, ó Tem que comer isso aqui inteiro Tudinho Ó E aí Osa Não, 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 não Se inscreveu E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Para começar, eu coloquei para a gente assistir um filminho. Mas não tem como assistir um filminho sem uma pipoca. Então vamos começar fazendo a pipoca. Pipoca de panela. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe como é que faz? Não. Meu. Vamos lá. 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 Um futebolzinho. Vamos jogar um futebol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe andar de bicicleta? Não Hoje você é atriz Misterioso Como assim misterioso? Misterioso Chegou Então é seu mistério? Não É seu mistério O cubo mágico E aí, rapaz Como é que eu monto esse treco aqui? Vamos pro próximo? Jogos de tabuleiro Passa no débito Desculpa, isso não tá funcionando não Então passa no crédito Limite não suficiente Saltos de Homem-Aranha na câmera elástica Que que é isso, rapaz? Pular daqui só maior de 16 anos, tá? Pode ser pela escada E o mais importante para salvar o planeta Terra Andar de skate Oxe, mas eu achava que era um treino Eu sou daqueles que Olha, a bicicleta é muito grande Vou te mostrar como é que você fez Vamos ter que treinar mesmo Vamos dar uma treinada bruta agora Espera aqui que eu só vou ali buscar um equipamento pesaco Ai, eu não sabia Que bubaca como eu tenho que fazer Até o malzinho Ai Aqui, ó Agora a gente vai Cadê o menino, gente? Vamos Cadê? Cadê? Não ar de skate Cadê? Cadê! 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 Cadê, moleque Eu... аци Kid 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 Você não pode ter pulado aqui não, pelo amor de Deus Oh Adi Ah O senhor já pode ter aqui Kid Kid Ah vai que tava aqui não tava aqui mano Uh Sua Sua Sozinho Menino Tá Que isso Menino Menino Cadê esse menino? Cadê o menino gente? Kid Eu não sei cadê o Kid Já tá tarde Eu vou ter que ficar a noite toda procurando Cadê você Kid Cadê você Kid Eu não encontro ele em lugar nenhum E agora? Kid Onde você tava meu? No banheiro Eu fiquei esse tempo todo te procurando e você tava soltando um barrão? Eu não acredito numa coisa dessa não Você sentiu? Sim Hoje mais cedo eu senti a mesma coisa Eu acho que o mundo precisa da gente Bora Boa Hoje é aniversário do Dudu Não é mesmo né? Pô Dudu Caraca a gente queria tá aí Mais um abraço Um beijo Dudu Parabéns Dudu É uma homenagem a você É Dudu Tamo junto primo Falou Futu rapaz Sofre aí cara Como mágico? Como se resolve isso? Eu já sei Como mágico? Como se resolve isso? Mais uma creta É mais força do que eu imaginei E quem sou a minha bolsa? Bom dia. Foi você que fez isso aqui, ó, seu chaveiro de Homem-Aranha. Sabe? Peraí. Para. Mané. Eu vou te... Me solta. Tchau, o quê? Não. Você vai me soltar aqui. Oh! Não! Você vai me... Até você. Não! 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 A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Aaaaaaaaaaaaaaay Deu certo, eu consegui Genel, cara Ruigalha, Ruigalha Já vai tá difícil hoje nu Tinha esse rapaz que tá meio caminhonudo, precisando de ajuda Mas eu ajudei Mas eu chamei o Batman É cara, mas o Batman não tava disponível no momento não Superman? não Homem de Ferro? não Lanterna Verde? Também não! Mulher Maravilha? Homem Libélula? Ah não, aí cê apelou, né? Cê quer que eu vá embora? Não, 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 é... Só tira esse cara daqui logo! A gente não era amigo? O quê? E depois de tudo isso, eu venho descansar na minha casa. Mas eu não imaginava o que tinha pra ver. Hoje o dia tá complicado. Eu tava no caramão! Você consegue um pouco ao exército de aranhas? Não. Não sei, não é idade. Talvez. Você dá tempo? Não. Dá um bocadinho se não tenta. Eu vou tentar um dia. Quem sabe? Não sei. E aí 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 E aí